Olá clientes EFF, estou aqui para apresentar hoje para vocês algumas características especiais desse produto tão inovador que trazemos para fazer prótese unitária, que é o Pilar Staticone. Sim, você que relembra um pouquinho a parte histórica da implantodontia vai entender que o nome dele é sugestivo do Pilar Staticone. E é isso, é uma verdade. Esse Pilar veio para oferecer aos nossos clientes uma situação mais previsível e que seja também reversível, para que ele tenha facilidade de trabalhar com seus casos protéticos com próteses aparafusadas. Obviamente, um produto tem que nascer de uma necessidade específica ou tratar de uma natureza, uma característica de alta necessidade. E vamos fazer uma analogia aqui. Sabemos que o produto Mini Pilar, ou Mirus Cone, ou Multi Unit, é um pilar universal utilizado por vários fabricantes. E entendemos que esse é um ótimo pilar para fazer próteses fixas, perfeito? Analisando essas características, nós pensamos, precisamos ter um produto que seja com as mesmas qualificações, as mesmas referências que o Mini Pilar, mas que seja adotado para as próteses unitárias. E aí, junto com o professor Dario Adolfi, que é uma referência a nível mundial, foi desenvolvido esse produto. Vou estar passando as informações aqui através desse slide, que tem o corte longitudinal das peças. Então, vamos lá. Aqui, nós temos um Mini Pilar, perfeito? O qual nós podemos entender que o perfil de emergência dele, que é a distância médio-distal desse pilar, podemos dizer assim, tem um diâmetro de 4,8. A altura desse pilar, ele tem uma distância, então, cérvico-oclusal, ou ápicos-oclusal, de 4,8 milímetros já com o parafuso. A gente consegue ver por essa dimensão aqui no slide, perfeito? E nós temos um parafuso de rosca 1.4, que é uma das partes mais sensíveis desse produto, perfeito? Então, vamos lá, fazer uma analogia aqui com o nosso pilar Stet1. Aqui à direita, vamos analisar o nosso pilar Stet1. Qual que é o primeiro benefício que nós conseguimos analisar nesse produto? Ele tem um perfil de emergência 1 milímetro menor que o Mini Pilar. O Mini Pilar tem 4,8, esse produto tem 3,8. É uma situação mais delicada, esmal, atende muito bem os casos anteriores, canino a canino, tanto superior como inferior nos pacientes. Você consegue fazer um pilar estético, uma personalização do seu perfil de emergência mais natural, perfeito? Então, essa já é uma característica, uma vantagem. A altura total desse pilar até o parafuso, ela é meio milímetro menor. O que é isso? A gente sabe, em casos anteriores, onde os pacientes têm uma mordida classe 1 profunda, isso pode impactar a questão da altura do parafuso. Então, meio milímetro também já atende às necessidades, a maioria dos pacientes necessitam. Então, nós temos um pilar que tem um diâmetro de 3,8, uma altura menor que o Mini Pilar, perfeito? E temos uma outra grande vantagem. Nós temos um parafuso extremamente conservador a nível de resistência. O que é isso? Você não vai ter afrouxamento das suas próteses unitárias. Por quê? Ele tem uma rosca de 2 milímetros, uma rosca bem saliente, uma rosca forte, dá alta resistência e te dá tranquilidade em dar um aperto de até 32 N, próteses de total estabilidade. Os profissionais que já trabalham com a linha analógica, nós temos toda a sequência protética desse produto analógico. Linha de transferentes, tapa implante, linha de provisórios e bucla de cromacobalto. E também, os profissionais que trabalham com a linha digital, nós temos os links para a Zirconia, para o Emex, para o PMMA e também temos o transfer digital, que é o nosso scan intraoral, para facilitar ainda mais o seu dia a dia. Esse produto está disponível para a linha de implantes Conimorse, nacionais e internacionais. Veja nossos casos, acompanhe, e você vai se surpreender com a parte anatômica desse pilar, porque ele é tão desejado que ele facilita o dia a dia do dentista, diminuindo toda aquela inflamação que existe em volta do pilar, obtendo os tecidos moles saudáveis, evitando assim qualquer intervenção cirúrgica para você remodelar sua prótese ou fazer a parte conclusiva da sua prótese, tanto provisório como definitivo. Ah, uma dica, veja a questão do síngulo. Em alguns casos, mesmo tratando-se de implante, o síngulo na prótese do paciente, na maioria das vezes, ele é mais delicado que o próprio dente do paciente. Fica aí a dica para vocês. E logo abaixo, você pode fazer um breve cadastro e você vai ter toda a parte científica desse produto em suas mãos. Sigo à disposição, eu, Flávio Rosa, com nossa equipe para lhe passar todas as informações e necessidades que tenha sobre esse produto. Obrigado!